E salve aí, gurizada, beleza? Tchau! 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 E aí, tiozinho, tá dando tchau? E aí, tiozinho? Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui com o jogo do gato. Mano, a gente chegou aqui na tal Vila Formiga, né? Vamos embora ver o que tem aqui. Essa máquina... O cientista que eu auxiliei usava uma dessas. Ok. É, parece uma máquina de hibernação, né? Ah, ele tava doente e entrou na máquina. What the fuck? O gato salvou o cientista? O gato... Caralho! O B12 era o cientista, o gato salvou ele. Caramba! Caramba, mano! Uma nova memória do B2! Vamos embora. Nossa, o pessoal tá pintando aqui. Vou derrubar isso aqui. E aí, meu tio? Conhecer. Não dá pra conhecer ninguém. Ah, o robôzinho tá... Tá triste. O robôzinho, aparentemente, tá na encolha. Não vou poder falar com ninguém por enquanto. Ah, atrapalhei o jogo dos caras. Atrapalhei o jogo dos caras, velho. Tá, é pra subir? Com certeza é pra subir. Aí, eles tão catando as pecinhas, mano. Caramba, tadinho dos caras. Oh, dá pra descer aqui? Eu não queria ter descido aqui. Eu queria ter ido lá em cima primeiro, mas... Olha, galera, ainda há vida. Mesmo no lixão, ainda há vida. Pegar... Ah, não tem como pegar. Não tem como mexer. O robôzinho, ele tá... Tá lá, triste. Ele não quer ajudar a gente agora. Vamos subir, vamos... Continuar avançando aqui. Nossa, esse gato, hein? Fora, gatinho. É meu território. O que mais esquecemos? Deve ter tido paz, amigos. O que aconteceu com todos? Queria abrir a cidade, mas ainda resta alguém pra salvar. Why? Deve restar... Não dá pra conhecer ninguém. Não dá pra falar com ninguém. O bichinho não quer. Vamos descer. Eu quero ir pro outro lado primeiro. Robô, tudo relaxado. Meu território, meu território. Território, meu território, meu território. Os robôs tão tudo relaxados, mano. Eles têm uma vidinha relaxadinha deles. Aqui foi por onde eu vim, não é? Vamos subir primeiro? Dá pra subir aqui? Não. Tá, vamos subir aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Aê! É só um lugarzinho pra relaxar aqui. Pra deitar, ó. Vamos levantar. Não dá pra relaxar, não, mano. Temos vídeos pra gravar, porra. Ó o balanço. Foi daqui que o cara pulou, mano. Foi daqui que o cara pulou no lixo, porra. No comecinho... No final do vídeo passado, um cara... Um cara deu um pulo aqui no lixão. Um mergulho, um mergulho, tá ligado? Que pariu. Aqui não tem nada, então. Vambora. Sobe aqui, sobe, 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 sobe. Olha. É um budista, mano. É um monge. Tá, porra. Não, ele é um dos caras. Olha lá, ó. Ele parece ser um dos caras. Olha o símbolo lá em cima. Ah! Ah! Olha o endereço. Poxa, como é que eu interpreto isso? Porto de Clementine. Beleza. Caramba, mano. Preciso chegar no exterior. Ah, o robôzinho ligou de novo. Vamos falar com o pessoal lá embaixo? É ele, mano. Ele é o Zé Baltar, ó. Ele é o Zé Baltar. Vamos falar com ele. É ele. Vamos descer. Vamos descer. Hum, som agradável de lixo caindo. Tu, poderoso concreto, protegendo-me em seu ventre. Serás também minha sepultura. Acho só... É um pomponema, galera. Olha, profundo. Vamos descer aqui. Vamos... Ah! Atrapalhar o jogo, porra. Ah! Dá pra falar com eles? Não dá pra falar. Oi. Adoro aroma de tinta fresca. Me faz lembrar de... Não consigo sentir o cheiro de nada. Meio tá em sua fase desconstrutivista. Pelo menos é o que ela diz. Tenho certeza que se adora não é uma grande artista. Mas bem que ela podia praticar em outro lugar. Beleza. Vamos conversar com o pessoal daqui. Sabia que existem mais de 900 tons de tinta branca. Caramba! Isso é verdade, galera? Nossa! Não conte a ninguém, mas estou criando meu próprio tom de tinta. Vou chamar de marrom lixão. Eita porra! Ah! Eu não tinha vindo aqui nesse galho aqui. Nossa! Eu não tinha vindo aqui. Eu não tinha vindo aqui. Eu peguei uma planta roxa. Lá embaixo tem uma planta vermelha. Aqui, ó. A planta roxa. Será, mano? Que eu vou pegar várias plantas? E é tipo um item secreto? Olha uma memória aqui. Lembro de quando aconteceu. Quando eu estava na rede. Eu não tinha vindo aqui. Zork elétrico? Será que tem um Zork elétrico que a gente vai enfrentar? O que foi? Beleza, parece que todo mundo... Não tem quest secundária pra gente fazer. Dá uma olhada pra cá. Ver se não tem mais nada pra gente pegar aqui. Agora que o robôzinho tá funcionando, né? Ah, tem a planta vermelha, né? A planta vermelha é importante. Implementar a Nerónica que gostava da minha poesia. Tá, vamos descer, vamos pegar a planta vermelha. Vamos descer, galera. A gente não sabe pra que que serve, né? Mas o jogo deixa a gente pegar, então... Pera, tem um balde, é no balde que desce. Vamos lá! Atrapalhei o jogo de novo. Haha! Aê, vamos falar com as pessoas. Eu fui mensageiro do hotel há muitos ciclos. Mas me reconcinei ver em caçador de tesouro. Não se engane, blá, blá, blá. Beleza? Alguns podem chamar isso de lixo, eu chamo de tesouro. É, é um tesouro, mano. Se tem uma árvore dessa aqui, é um tesouro mesmo. Bom. Ah, tem uma amarela lá em cima, galera. Me parece que faltou, ó. Tem a vermelha, a roxa e a amarela. Vambora. No meio do caminho, a gente precisa pegar mais uma. Ela tá lá em cima. Acho que era isso que faltou, então. Então, a história tá caminhando, mano. O robôzinho B12 era humano. Se trancou numa dessas câmaras pra não morrer. Mas não ajudou, né? Porque os Urks comem robôs, né? Então, tipo assim... Ele ainda pode morrer. Ajudou muito. Sobe isso. Sobe. 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 Aqui tem amarelo. É bem aqui. Não tem nada aqui. Porra, eu queria pra... Pra aquele lado ali, mas vambora. Ah, tá. Pera aí. Pode vir pra esse lado aqui também. E aí, maluco? Essa comida é horrível, mas é a única coisa disponível. Vou ter que... Self-service? Olha, temos um cozinheiro aqui, mano. Profissional. Vamos descer e ver se tem alguma coisa aqui. Opa, meu território. My territory. Território do gato, porra. Não, caralho. Quase que eu caí. Opa, flor amarela. Aí, pegamos as flores. Todas, acredito, né? As plantas. E aí, pegamos as flores. Vamos lá. Uai, não é aqui, mano. Porra. Pera aí. Vamos lá. Perdido nessa merda aqui. Vamos por aqui. É por aqui que tinha que vir. Aparentemente. Sobe aqui no cano. Aê. Nossa. Meu território. Meu território. Esse lugar é bonito, mano. Olá, amigo. Tia Clementine nos ensinou a cultivar plantas. Blá, blá, blá. Ah, olha aqui. Toma pra ela uma planta roxa. Planta vermelha. Pronto. Olha. Um bóton de planta. Legal. A gente tem dois bótons agora. Será que a gente escapou um bóton? Será que a gente não pegou um bóton? Beleza. Vamos subir. O que eu desceria nesse balde aqui? Seria só pra ir embora? Vamos embora. É, aquele balde só me levaria pra baixo mesmo. Pra eu vazar. Vamos lá. Pegamos. Tchau, Vila Formiga. Tchau, Vila Formiga. Tchau, Vila Formiga. Tchau, Vila Formiga. Uma estação de trem? É uma estação de trem, mano. Será que funciona? Será que dá pra ir? É o BRT do Rio de Janeiro? Se tiver quebrado... Ah... É, a família dele... Ah, ele tinha família, então. Mais uma memória desbloqueada, galera. Vamos lá. É, não tá funcionando, né? Obviamente. Eu tinha a teoria no começo do jogo, galera. Quem assistiu o começo, quando eu cheguei na favela? Que esses jogos passavam no Rio de Janeiro. Esse trem parado só me confirma essa teoria. Os brasileiros estavam fazendo um Battle Royale no Rio e não chegou nem perto de mostrar o Rio de Janeiro. Esse jogo mostrou o Rio de Janeiro perfeitamente. Não tem nada aqui pra pegar. Tem uma memória. Não tem refrigerantezinho pra pegar. Vambora. Vou pular no corremão. Não, não tem como descer. Bom, então falta apenas a Clementine ser encontrada, né? Já encontramos quase todo mundo dos extra-mundos. Que é o pessoal que iria ir pra fora. Ah, teve uma pandemia. E o transporte ficou ruim. Beleza. Olha! Olha a pessoa. Deixa eu... Esfregar na senhora. Olha livros. Testes de Turing. Ética da inteligência artificial. Reconheço alguns deles. Caramba. Uma memória... Curradinha. Desliga. Muito alta essa música. Cara, eu liguei. Vamos falar com ela. Vamos mostrar a foto. Não conhece? Droga, não conhece a Clementine. Clementine, porra. Do The Walking Dead, tia. Eita, pô. E, caralho. Nossa, uma cidade nova, mano. Caramba. Outra cidade. Peraí, peraí, peraí. Mano, a Clementine tá na tela de procura-se. Encrenqueira, extramuro, rebelde e informe... Caralho! A Clementine tá sendo procurada. É uma criminosa, mano. E aí, robô? É um robô policial, mano. Declare sua identidade. Coopera ou teremos que transferir para a cadeia. Caralho! E deixe em paz. Não sou a pessoa que você tá procurando. Na residência. What? A Clementine tá se escondendo na residência. Que residência, mano? Fala pra mim. Tô procurando ela, caralho. Eu sou um extramundo. Extramuro. Eu acho que eu vou ter que invadir esse lugar, né? Eu não vou poder passar pela porta. Que é o... E aí E aí Opa, tem alguém aqui atrás E aí, amigo Tá tranquilo? Tá tranquilão? Opa, tem alguém aqui atrás Basamento de fluxo, a cidade me assombra Ok, Clementine vazou Até quem conhecia ela, disse que ela foi embora Acesso a nível inferior Restrito devido a ameaça orgânica Deve ter Zerks lá Bom, galera Caramba, mano Centro da cidade Cara, a gente vai encontrar Clementine no próximo vídeo, galera Beleza? Nossa, isso aqui tá parecendo muito o Rio de Janeiro, cara Vale pra essa favela do Rio de Janeiro Senhora, tá igualzinho Ó, um computador positivo aqui, ó Não, positivo é preto, né? Positivo O design dele é horrível Bom, vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido aqui Esse foi o jogo do gato Vou arranhar essa porta aqui E é isso aí, mano Falou No próximo vídeo a gente explora essa cidade aqui Eita porra Ah, tá Nossa, o robô tá falando uma merda ali Bom, tchau, galera Falou Bom, tchau, tchau